Salve, salve, manutencista! Se bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana eu tenho um convidado especial aqui pra poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje não é diferente, cara. Tô aqui com um irmão, com um brother. Tô honrado de gravar esse podcast, Elaine, cara. Olha, eu já vou dar um pequeno spoiler. Eu amo condomínios. Você ama condomínios? Eu amo condomínios, cara. Não tem como, velho. E o nosso convidado, então, vamos puxar aqui o nosso convidado. O nosso convidado, então, bem-vindo, Marcelo Duarte. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu tô, de verdade, tô arrepiado aqui. Tô arrepiado, porque eu amo vocês dois. Cara, eu sou... Eu sigo vocês. Eu amo o trabalho de vocês. Eu sei a importância do trabalho de vocês pro mercado condominal. E vocês continuam com uma humildade que eu vejo que tem profissionais que não sabem um terço que vocês sabem. E usa lá um salto alto gigante. E vocês continuam com esse profissionalismo e com essa humildade que casou. E isso é o resultado do sucesso de vocês. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, cara. De verdade, é uma honra mesmo ter você aqui, cara. Feliz demais, bichão. Não, estamos em casa. Essa é a verdade. Literalmente. Literalmente. Pela minha, dose dupla de alegria. E a gente vai falar de condomínios, cara. Voltado pra demonstração. Condomínio, é. Será que essa mesa aqui manja um pouco o condomínio? Tenho certeza que sim, né? Começar com você dizendo, eu amo o condomínio. Eu vou usar depois uma tirinha lá pra mim, ó. De vocês dois. Eu amo o condomínio. E você também? Ah, gente. Já deu um corte, né? Aguenta o coração. Legal. Muito legal. Mas pra trabalhar em condomínio, nós falamos aqui, é realmente. Tem que amar o que faz. Porque esse é o resultado. O resultado é, quando nós fazemos o que amamos, nós fazemos de uma forma melhor, profissional. E aí o resultado vem. E é por isso que a gente tá falando de condomínio hoje. É. Posso dar uma deixa? Assim, ó. E a gente tem que falar de amor. Amor no trabalho. Às vezes eu falo assim, bom, nós vamos levar esse amor para os quatro cantos do Brasil. Mas o pessoal acha que é aquela coisa pega, sabe, Felipe? Clichê. Ah, clichê. Amor não. Amor. Vamos deixar claro aqui. Amor não é sentimento. Amor é comportamento. É como a gente age diante do outro que vai dizer a quantidade de amor que a gente sente ou não. Que da hora, cara. Não é? Que da hora. Porque a gente fala assim, pô, eu amo tanto o Felipe Dobresquina ali, já tô falando mal dele. E hoje o que tem de fofoca, de coisa ruim que o pessoal fala um do outro, pré-julgamento. Sim, cara. Não conhece a pessoa. Ah, eu não gosto. É. Ah, eu vi a Elaine lá, assisti um podcast dela, achou que ela meio metidinha, não sei que, menina num coração de ouro. Felipe é um cara maravilhoso. Você entende, isso também é uma forma de amar, né? Você prejulgar, o pré-julgamento é uma forma de você não amar alguém. Com toda a certeza, cara. Bom, já vamos começar na bomba aqui com conteúdo. Marcelo, fala pro pessoal, o que a administradora faz? É só emitir boleto? Porque os síndicos aqui, mantém-se, acham que tem linha administradora, mas só emitir boleto. A gente tava falando que é uma luta aí pra sair do papel, ir pro digital, pra otimizar. Fala um pouquinho. Eu acho que eu vou aproveitar, putz, a audiência que vocês têm, o que vocês representam no mercado e eu vou começar hoje aqui uma campanha muito grande, que eu já vi há muito tempo, mas agora eu vou começar a ser mais explícito, né? Na verdade, a administradora de condomínio, ela não existe. Pelo Código Civil, artigo 1347, é bom a gente levar conteúdo já citando, né? Já embasado ali, dois pés no peito. Artigo 1347, será eleito um síndico para administrar o condomínio. Então, quem administra esse condomínio é o síndico. Então, eu entendo que agora estão surgindo as administradoras, empresas aí, vamos citar aqui, vai, sem mexer, assim, empresas como a Informa ou a Providência, as duas gigantes lá de Curitiba, né? São administradores de condomínio, porque eles assumem o papel, eles assumem o cargo de síndico, eles são eleitos síndicos, então eles são as administradoras. E nós, desde quando eu nasci, a minha essência, eu me considero como um BPO, nós somos uma empresa especializada em serviços para administração de condomínio. Então, o artigo 1348, ele fala assim, que o síndico pode, não fala que o síndico deve, ou, ele fala assim, o síndico pode transferir as atividades administrativas para terceiros. Perfeito. Mas até assim, vamos deixar claro, que o pessoal até às vezes fala assim que é, como é que fala quando você há conflitos de interesse, assim, do fato do síndico assumir? Tem muito síndico profissional que está sendo hoje prejudicado por causa da atuação das pseudo-administradoras, porque acabam não pagando conta, atrasando pasta, parte de departamento pessoal, e aí o síndico que é o administrador, ele é responsável por aquilo. Tanto que, se uma administradora deixar de recolher um imposto, o que responde diretamente, primeiro, quem tem que reembolsar é o síndico. É ele. Então, hoje, eu, desde que eu comecei, e assim, para quem não me conhece e está assistindo aí, eu comecei datilografando na máquina de escrever, na década de 90, e meu pai não me dava mesada se eu não datilografasse para ele, e ele era eleito síndico, foi eleito síndico de três prédios da cidade de Jacareí, e é um interior, para quem não conhece, é interior de São Paulo, é Jacaré com ingestão eletrônica, Jacareí. Que é mais fácil o pessoal entender. E aí, eu comecei a atuar com ele, e ele assumia nessa função. Helene, tipo, Felipe, ele foi o síndico e que fazia tudo. Ele que pagava as contas. Então, se você ler o Código Civil, está muito claro. A legislação federal diz isso. Então, eu vejo que cada vez mais isso vai entrar no entendimento e vai ser um organismo só. Eu gosto dessa pegada que o Marcelo traz, que é para mostrar esse real sentido. Perfeito. É igual, eu falo com alguns síndicos, né, que estão agora falando, ah, síndico profissional. Aí a minha visão, depois que eu falei com vários síndicos, não existe síndico profissional. Profissional é aquele que tem experiência. Porque hoje nós temos diversos síndicos que não tem um curso de síndico profissional, mas vive há 15, 20 anos. É um síndico profissional, né? É um síndico. Ele é profissional. Ele é profissional por quê? Se nós formos pegar realmente a palavra, né? Profissional. O que que se torna uma pessoa profissional? Ela saber realmente o que ela faz, fazer com amor, fazer com paixão e dedicação. Então, eu trouxe essa analogia aqui porque, conversando com vários síndicos que eu conheço, e até pra não tirar ninguém ali do balaio, né, tem muitos síndicos que falam, eu não tenho nenhum curso de síndico profissional, mas eu me considero um síndico profissional. Então, só pra ter essa questão. É muito importante estar se profissionalizando, mas viver do mercado é o que faz realmente o profissional. É aquilo que eu estava falando com o Diego, né? É a espinha dorsal do conhecimento, velho. Seu fã sabia? Da hora, da hora. É a espinha dorsal do conhecimento, aquilo que o Diego falou, cara, no outro podcast. A pessoa, ela não tem a formação acadêmica, mas ela vive aquilo. Ela tá ali, ela tá aqui, ó, corre na veia. Então, ela é profissional, assim, com certeza. Com certeza. Você falou uma coisa, cara. Você falou sobre inadimplência dentro dos condomínios, que, poxa, isso, enfim, acontece, não sei se infelizmente ou felizmente, mas é algo que impacta diretamente na nossa vida aqui, tecnicamente falando, porque é um condomínio que não tem caixa pra poder arcar com as despesas, ele não consegue fazer manutenção preventiva, corretiva, e isso vai deteriorar, com toda certeza, o bem imóvel dele e vai desvalorizar, e pra ele também, no futuro, também vai ser muito ruim, cara. O que o síndico pode tomar como atitude, algo que ele possa fazer, alguma campanha, pra poder tentar mitigar inadimplência? Eu acho que zerar, acho que nunca vai acontecer. Eu acredito que zerar nunca vai acontecer, mas deve ter alguma coisa que esse cara pode fazer pra poder conscientizar as pessoas, velho. Vamos falar de cara, assim, eu acho que eu fiquei muitos anos contido, agora eu tô participando um monte de podcast, tô começando a falar muita coisa, sabe? A gente tem que falar pra esse mercado dar uma acelerada. Pra mim, inadimplência em condomínio, é falta de gestão. O síndico tem que estar atento a isso, é um dos principais momentos. E às vezes vão buscar recursos de fora, emprestar dinheiro, essas coisas. Eu não acredito nisso. Eu acho o seguinte, ó, nós três aqui vamos sair e comer uma pizza, certo? Perfeito. Pizza de padaria, vamos fazer assim, 15 reais a pizza, 5 pra cada um. Aí no meio do caminho eu falo, Felipe, eu esqueci minha carteira. Aí vai ser o quê? 7,50 pra você, 7,50 pra você, e aí vocês vão adiantar a minha cota à parte, vamos dizer assim. E aí você tem que fazer um orçamento contando com aquela gordura. Aí todo mundo pergunta, mas Marcelo, você vai fazer com que vocês paguem a pizza por mim? Não. Vocês vão adiantar essa pizza, entendeu? E aí em determinado momento, eu vou devolver pra vocês os 2,50, só que com juros, multa, correção monetária e muitas vezes os honorários advocatícios. E agora a parte mais importante. Estava discutindo ontem com um franqueado nosso de Minas. Eu vou falar assim porque tem dois lá, então ninguém vai saber quem é. Melhor. Então assim, estava assim, não, mas aí não é chato a gente pagar os 10% pro escritório advocatício, fazer a cobrança. Não é chato, não é melhor a gente ligar pra pessoa, pra dar uma chance. Eu falei assim, cara, chato foi que as pessoas tiveram que adiantar o dinheiro por ele. Então não pode haver uma versão de valores. Eu tô até, vou lançar aqui, eu tô escrevendo um livro. Agora resolvi. Ah, parabéns. É, pra morador, entendeu? Muito bom. Porque pra mim o foco é o morador, quem paga a conta, quem elege o síndico, quem contrata a empresa de manutenção tão importante para a administração do condomínio. Porque aí começa assim, né? Que o advogado é importante, que a administração é importante e a manutenção. Muito também, cara. Tem que estar ali, velho. E nós vamos falar mais sobre isso, imagino eu, né? E assim, ele falou assim, mas coitado do cara, né? Vai ter que pagar os 10% porque ele atrasou. Eu falei, meu, você tem que pensar no coitado do outro que se esforçou pra manter dia, que no dia 10 venci o condomínio e foi lá e pagou. Então a gente tem que fazer por eles, entendeu? Agora, e outra coisa, a forma como a gente faz, quem paga o advogado é quem deu causa. Então vamos dizer assim, meu filho desceu lá na área comum, chutou uma bola no vidro da portaria e quebrou. Quem tem que pagar? Você. O quem deu causa. Então não é justo contratar um escritório de advocatice e ratear por todos. Então como é que trabalha normalmente no mercado condominal? O escritório vai lá, coloca toda aquela estrutura, faz a cobrança, liga, notifica, parará, parará, e depois quem vai cá com esse custo é o quem deu causa, é o devedor. Então fica uma maneira justa, honesta, transparente, o dinheiro entra na conta do condomínio, depois os honorários são repassados pro advogado. E aí eu vou dizer pra vocês, isso na prática como é que funciona? A gente pegou um prédio de 860 apartamentos aqui em Osasco, há um ano atrás. Tava beirando 30% na dimplência. Um prédio de 20 anos. Pergunto como tá hoje, um ano depois. 7, 6%. Olha que lindo. Dentro da normalidade ali. É, com o rateio dos moradores. Não usamos nenhum tipo de empréstimo, garantidora, nada. A gente usou simplesmente os advogados trabalhando, fazendo a coisa certa, notificando. E uma coisa importante pra gente fechar até esse assunto com chave de ouro. As pessoas confundem muito, Felipão, que o bem de família, sabe aquela coisa assim, você tá com um problema com uma empresa, uma trabalhista, um problema, um processo, o apartamento, o imóvel é bem de família, não é? E a pessoa tá protegido. Então ela não pode vender, fica lá bloqueado, tal, tal. Condomínio é diferente. Condomínio é assim. Se a pessoa não paga a taxa do condomínio, o apartamento vai ser penhorado, vai pra leilão. Isso tá acontecendo de uma forma de 3 a 6 meses. Rapidíssimo. Então assim, mesmo que o apartamento valha lá 300 mil reais e o cara deve 10 mil de condomínio, ele vai pra leilão. Aí vai ser vendido, normalmente num preço bem menor. Com certeza. Abaixo, desvaloriza tudo. Aí paga lá os 10 mil que ele tá devendo e o que sobrar vai pro cara. Então, nesse prédio que eu falei pra vocês, aconteceu. Foi o primeiro que foi pra leilão, aí aquilo correu no condomínio. Opa, não vamos atrasar mais aqui que não vou. Porque senão eu vou perder minha propriedade. Agora, só puxando esse gancho, a importância de também ter um jurídico, um administrador ali olhando. Porque se o síndico não tem ninguém ali do lado, o devedor vai lá 6 meses, 1 ano e tem pessoas que devem o condomínio. E se ele não tiver nada a perder, digamos assim, como que o síndico ele vai ter ali uma cobrança efetiva. Então, é importante falar também, você tá vivendo em sociedade ali, o condomínio é uma sociedade, né? Então, um não pode pagar, ou vários não podem pagar pelo preço de um. Então, é muito importante ter esse controle. Só pra gente fechar o bloco anterior ali, a questão do... É importante a gente registrar isso aqui, né? Depois a gente pode até fazer um recortinho que pega o que a gente falou na primeira e com a segunda. Que assim, o síndico profissional, que o pessoal confunde, em 2017, uma grande empresa de software me contratou pra ser palestrante. E com um tema claro, ela falou assim, ó, eu quero que você fale assim, qual é o futuro, síndico profissional ou síndico orgânico? Essa era a minha palestra, o futuro. Síndico profissional ou orgânico? Síndico morador, certo? E aí eu comecei a palestra dizendo assim, olha, pessoal, me contrataram pra falar isso aqui, e eu já vou dar a resposta aqui no começo. Quem é síndico profissional? Em 2017 eram poucos. Foi num teatro ali no centro. Aí foi lá que eu conheci o Adilei Rocha, inclusive. Foi a primeira vez que nós fizemos juntos, assim, a palestra e tal. Nossa, chegou um carinha lá pequenininho, falou, ó, Glória! Aí eu falei, cara, esse cara aí é exquisito, né? Aí eu fiquei vendo, cara, 5, 10 minutos de palestra dele, já tinha me apaixonado pelo cara, um beijão pro hoje aí. E aí eu respondi naquele momento, falei, olha, o futuro é o síndico profissional. Aí todo mundo, ó, aí eu falei o que você falou, exatamente o que você falou, o síndico que vai agir com o profissionalismo. Independente de ser um síndico morador, porque eu tenho até hoje síndicos orgânicos que dão pau em muito síndico profissional. O cara faz planejamento, o cara faz business plan. Tipo o plano de negócio de empresa, ele aplica no condomínio, sabe? Embora o condomínio não visa lucro, mas ele visa resultado. Perfeito. Então, isso que a gente tem que entender. E aí o cara lá vai lá e compra lá um software de... Como é que chama aquele negócio de... Quando você pega o patrimônio e coloca tudo elencado... Até esqueci o nome. CRM? É, tipo um CRM. Vai, aplica essas técnicas de PDCA e tudo mais pra gestão do condomínio. Orgânico. E o síndico orgânico. Orgânico. E aí o profissional, às vezes, não faz metade disso. Mas não que seja, assim. Então, hoje eu vejo que também tem síndicos profissionais que estão administrando 200 condomínios. Empresas administradoras, né? Gigantescos, cara. Gigantescos. Tem muito. Tem muito. Não sei se você quer complementar algo aí do Marcelo. Não, pode puxar a pergunta. Marcelo, cara. Outra dificuldade que eu vejo dentro do condomínio, e isso não é só em condomínio. É uma dificuldade da humanidade, cara. A gente não se comunica. O ser humano... Você estava falando de um problema de comunicação aqui, de um evento que teve. Então, a gente tem um problema muito grande com comunicação. E muitas vezes o morador, o cara lá, de fato o proprietário da unidade, ele fala assim, poxa, eu não gosto do síndico porque eu não consigo falar com o cara. Eu não gosto dessa administradora porque eu não consigo falar com ela. E eles criam essa barreira, só que, na verdade, eu acredito que isso é uma barreira imposta por eles mesmos, cara. Porque, no meu ponto de vista, o acesso é muito fácil para falar com essas empresas, com esses profissionais. Quais são os canais, velho? Fala para mim. Quais são os canais de comunicação que o morador, quem está assistindo, consegue falar com uma administradora, com um síndico? E em qual momento ele fala com cada um? Em qual momento eu falo com a administradora? Em qual momento eu falo com o síndico? E quais são os assuntos que ele vai tratar com cada um desses? Porque muitas vezes ele pega um assunto que deveria falar com um, ele fala com o outro e aí ele fica chateado. Cara, como eu amo vocês, as perguntas são inteligentíssimas, né? O podcast tem que ser assim, né, cara? Eu acho que eu sou mais velhinho. Gente, vou fazer 50 anos mês que vem. Ah, que da hora, cara! Daqui é um mês. E assim, eu sou da época do Chacrinha lá, né? Quem não comunica, se estrumbica. Essa é uma frase velha, né? Vocês estudem no Google depois. Não, não, eu já ouvi também. Eu já ouvi, já ouvi, já ouvi. A comunicação, ela é tudo no condomínio. E saber direcionar, então, é melhor ainda, né? E hoje, quando a gente fala hoje em condomínio digital, não é só você pagar a conta e não usar papel. Eu acho que até isso é uma obrigação, porque no momento que nós estamos aí se ferrando por causa do meio ambiente, de essa questão térmica, que esses ventos malucos, essas chuvas fora de hora, isso é tudo resultado do uso desenfreado da natureza. Então, quando a gente fala em papel e não usar papel, não é pra ser bonitinho. É porque é necessário. Cada vez que vem uma pasta de prestação de condo de três volumes desse tamanho, com folha de sulfite colada, que a pessoa imprime a nota fiscal eletrônica, que o próprio nome fala que não precisa ter papel. e nem sei onde se guarda mais isso no condomínio, né? Então, a gente ainda se vê deparado por conta disso e talvez por causa da comunicação. Então, quando a gente fala em condomínio digital, ela envolve isso. Hoje, por exemplo, vocês dois, imaginem vocês entrando no condomínio de vocês, não sei se ainda tem alguns condomínios, aquele quadro de aviso de vidro, com aquela chavinha. E aí tem uma circular, que o síndico antigamente pedia, circular, é 2023, barra no 007, né? E aí, com aquela texta enorme, quem hoje no mundo moderno vai parar do lado de um quadro e ficar lendo lá? Olha, tem bastante conteúdo, deixa ela ler. Não vai, né? Então, hoje o que acontece? Já estão colocando aqueles televisores que falam assim, ó, dia tal vai ficar sem água, ó, nós vamos começar a pintura do prédio, manutenção da caixa d'água, a empresa de engenharia vai fazer a manutenção dessa semana de tal área, a empresa de engenharia vai fazer... No caso de vocês, é muito importante, por vários motivos, para acelerar esse processo de entendimento que está acontecendo no prédio, a transparência que todo mundo fala, quando fala assim, ó, transparência e tal, isso é transparência, né? Saber tudo que está sendo feito e quando vai ser feito. Então, você coloca lá um canal desse. Uma coisa legal que eu tenho assistido, não é ideia minha, mas eu vi de alguns síndicos, eles estão fazendo um Instagram fechado para moradores. Caraca, isso eu nunca te vi. Cara, é muito legal. E o síndico, ele anda o dia inteiro com o Instagram, daí ele está assim, pô, ele está na área comum lá, ou, por exemplo, lugares de acesso. Às vezes tem síndico que eu vejo que acompanha vocês, eu sigo vocês. Às vezes eu vejo que vocês colocam lá o material de segurança, né? Porque, cara, vou falar um negócio. Tem uma modinha agora que o síndico adora fazer fotografia e filme no prédio. Tem cobertura. O cara vai lá na cobertura, lá no andar mais alto. É aquele vento assim, o cara segurando assim, mal segurando o negócio. Síndico, você que está assistindo a gente aqui, não faça isso, meu. Deixa para que subam os profissionais especializados com os APIs, aquelas coisas aradas todas. Pois é, cara. E aí, outro dia, eu assisti você falando num podcast que você tem drone, que vai lá e sobe, e não precisa nem a pessoa ir até o lugar. É isso, Felipe, você precisa fazer isso. Animal, é isso aí. Porque tem condomínios que até o nosso acesso não é nem questão de ter EPI, não tem nenhum de nós ancorarmos o EPI. Então, hoje o equipamento utiliza, nós subimos o drone e verificamos como está a segurança para ver se é possível não subir. Então, é uma segurança ali. Então, eu sempre utilizo as ferramentas a nosso favor com a engenharia. Temos que ter o conhecimento técnico, mas também temos que saber utilizar as ferramentas ao nosso favor, ao favor da segurança e também da segurança do condomínio como um todo. Isso é muito importante. A gente estava falando de drone, né? A gente estava falando de drone, a gente vai falar de drone, vai ter um podcast hoje específico de drone na engenharia. Ah, que legal. Isso eu vou assistir e não vou perder. Ó, quando vocês estiverem com síndicos que queiram subir com vocês, que vocês o acompanhem, sabem onde pode ou não pode, porque você pode quebrar uma telha. Perfeito. Não sabendo andar lá no topo. Ah, vou ali na pontinha, tem que passar por um telhado, pisa, pau. E aí, eles estão usando esse Instagram. Porque na hora ali, né? O cara abre um ao vivo só para a turma do condomínio. E toda hora ele vai ali. Então assim, e hoje, onde as pessoas estão? No Instagram. Né? Então, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo no condomínio agora. Bem legal isso, cara. Bem legal a sua comunicação. Dá uma senha para o zelador, de repente o zelador também, ele vai postando coisas ali. Olha, hoje de manhã eu estive ali na área do playground e vi que tem um brinquedo quebrado. o pessoal que os pais aí não desçam no playground agora porque está uma ponta lá de fora do brinquedo. Olha que legal. O Instagram resolve a vida toda. É melhor que grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp as pessoas poluem de muita coisa negativa. porque, infelizmente, morador foca no positivo. Porque às vezes fica o problema tanto o foco no problema porque o problema porque o problema porque o problema o problema fica gigante. Exato. E esquece de falar de solução. Se a gente ficava assim porque a solução, 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 solução. Foca na solução, meu. Porque daí a coisa flui. E vai que vai. O poder está na solução e não no problema. Cara, essa ideia que você falou eu achei fantástico. Eu não sei quais síndicos estão fazendo isso. Gostaria que todos começassem a fazer porque vai ajudar muito a nossa área. Na manutenção predial a minoria dos serviços são feitos e são visuais como esse do playground que você falou. Esse é a minoria. A grande maioria dos serviços que a gente faz é escondido. É lá na casa de máquina. É no subsolo. É na cobertura. Então, dar visibilidade para os moradores de tudo que está acontecendo lá dentro é incrível porque vai elevar a engenharia. Eles vão começar a entender a importância da manutenção predial. Perfeito. E vão falar, olha só. Sabe aquele investimento que a gente fez em permeabilização da cobertura? Eu já sei como que é. É assim que faz. Então, não vai mais chover lá na cobertura porque foi feito um serviço de engenharia ali. O meu reservatório hoje está com água potável porque eu não tenho mais oxidação interna. Então, isso é fantástico. Essa ideia de fazer o registro ali na hora e mostrar no campo. Posso contar uma história? Manda. A Eliane sabe porque isso era legal para eu ir parar um vídeo desse no Instagram desse de condomínio. A gente tinha um cliente em comum e aí contrataram um engenheiro fake. No fim, nós fomos descobrir que não existia. O engenheiro não era engenheiro. Não tinha inscrição no CREA. A coisa era absurdamente absurda. É o engenheiro fake. É o engenheiro fake. E aí ele pintou o reservatório em cima de preto com tipo um... Aquilo tinha alguma coisa de impermeabilização? Ou era uma tinta preta? É. Era uma tinta que eles chamam de impermeabilizante mas para um reservatório não tem função. Nada. Basicamente um... Passou um piche ali. É. Um piche. E como o condomínio não tinha canais de comunicação eram quase 400 apartamentos e uma torre. É. Ela mandou um vídeo e aí com todos os equipamentos eles entraram no reservatório já vazio com câmeras assim era um... Como é que chama aquela câmera? GoPro. GoPro. Não, a gente estava com câmera também nós entramos com videoscopia para ver a questão da tubulação e nós esvaziamos o reservatório e fizemos como se fosse um bypass porque eram dois não podia ficar sem água, né? Então esvaziamos entramos filmamos tudo e tudo com corrosão de armadura ou seja Cara tudo saindo o teto do negócio estava saindo desplacando já Felipe é na minha mão eu tenho esse vídeo é tirei ou seja tem que pôr isso para o pessoal porque é isso aí o morador vê um negócio desse ele vai entender infelizmente o que estava acontecendo perfeito e não tem acesso então ó resumindo o que você falou a pergunta que você me fez hoje tem forma o Instagram é uma forma delas é as administradoras eu tenho lá um aplicativo que você pode colocar vídeos um vídeo desse podia ser disponibilizado ali aí o morador vai lá e não se preocupa muito em ver também eu acho que também é muito importante que o morador esteja conscientizado hoje a gente faz muito podcast para síndico e tal vamos começar a correr atrás dos moradores para eles poderem entender o que a gente está falando e exigir o síndico eu vou te fazer um convite aqui agora aqui gravação vai ficar registrado eu estou produzindo uma série de vídeo voltada para o morador eu estou produzindo então qual que é o intuito eu vou passar um briefing aqui você que não está inscrito no meu canal já se inscreve porque você vai assistir todo esse vai ser um formato de um documentário e visitando no campo então eu vou mostrar de ponto a ponto então como que um morador que ainda não mora num condomínio como que ele primeiro compra um apartamento baseado em que? quais são os pontos que ele tem que olhar? iluminação? está perto da piscina? não está? quais são o sol? onde que ele nasce? enfim tem diversos pontos que ele precisa analisar antes de comprar essa do sol cara a minha mãe quando eu fui escolher ela já morreu faz 10 anos ela ia falando isso eu lembro que o último apartamento que eu morei ela foi ver essas coisas e falou assim ô mãe o que que é isso? não, porque na hora que você vai secar tua roupa não sei o que lá de tarde o sol batendo na tua sala vai ficar quente aí você faz um puta do investimento e na hora que você vai morar você fica mal fica frustrado porque ninguém nunca ensinou o cara e não é função dele saber isso isso é coisa de engenharia a engenharia vai saber explicar a posição onde o sol nasce perfeito essa é a primeira etapa como que ele compra depois o segundo momento é como que ele recebe o apartamento ou seja se for um apartamento novo como que eu recebo a chave quais são os testes que eu tenho que fazer sabe o que ela fazia? ela entrava com um baldinho com água e aí no banheiro ela jogava água e aí a água corria pra todo lado menos pro ralo pro ralo eu falei por que isso mãe? você vai ver jogava então vambora é outro apartamento isso não é legal já deu um exatamente cara tem que fazer esse tipo de teste quando você mora no apartamento e depois a finalização é quais manutenções que eu tenho que fazer dentro do meu apartamento porque não adianta nada eu comprar certo receber certo e não manter ele então ele precisa fazer manutenção ele tem que limpar o sifão ele tem que limpar o ralo ele tem que fazer limpeza e reaperto do quadro elétrico mas como que ele faz isso? de quanto em quanto tempo? então é uma série grande gigantesca que eu comecei a gravar já e ano que vem 2024 vai tá lá no meu canal do youtube um vídeo todo dia de ponta a ponta como que compra até a finalização eu sou meio sensitivo sabe? o pessoal reclama que eu sou todo arrepia mas quando arrepia porque vai dar certo vai dar bom cara a gente tem que olhar pra essa base essa base a população que tá comprando o apartamento porque o que acontece eles recebem o manual do proprietário mas vamos combinar o manual muitas vezes eu pego pra analisar é letrinha letrinha e não tem nada mostrando não tem uma imagem é chato a gente não gosta de ler manual então é ruim é difícil de ver então uma série que seja algo que dá pra ensinar que seja em vídeo que seja auto-explicativa com certeza tem tudo pra ser um sucesso já é já é tudo que vem de vocês é lindo demais da hora cara posso falar uma coisa? claro já que a gente tá falando com morador eu como sou um profissional que vocês chamam de administradora mas eu sou um especialista para serviços da gestão de condomínio uma das coisas fortes que a minha empresa tem de know-how é o estudo do orçamento acho que assim um grande sucesso da administração do condomínio é você ter um bom orçamento perfeito sabe esse prédio que a gente falava assim eles pegavam o valor que gastou no mês e cobrava no mês seguinte não tinha um planejamento de 12 a 24 meses isso é muito importante e eu queria falar com o morador que tá assistindo a gente hoje que não é culpa do síndico é o morador ele tem que ser inteligente no sentido de entender que o orçamento muitas vezes o condomínio vamos supor que ia custar 500 reais se a gente jogar verbas por exemplo como a manutenção a gente tá eu quero perder não quero perder a oportunidade de estar aqui no Manutencast pra que o morador entenda o seguinte se a gente fizer um condomínio de 550 por exemplo se o condomínio custa 500 reais 550 mas já tá previsto por exemplo a contratação do engenheiro que é fundamental hoje imprescindível aí já com as verbas por exemplo a de pintura a gente sabe que hoje tem pela BNT isso que é 5 e 5 anos tem que fazer a pintura de um prédio gente ajude o seu síndico quando ele for propor a administradora que quer aprovar um orçamento um pouquinho mais caro um pouquinho mais caro mas que vai contemplar todas essas questões perfeito então assim ó o condomínio tem que ter administradora tem que ter um advogado juridicamente e eu assisti um podcast de vocês esses dias do casamento acho que foi com a doutora Alessandra Bravo eu assisti inteirinho adorei e eu vi essa combinação e eu vi vocês dois numa mesa pra mim foi lindo demais a doutora Alessandra Bravo a engenharia advocacia juntas que isso tem que ter mesmo e uma administradora e na hora de aprovar ah mas vai ficar um pouco mais caro cara se você for pegar assim hoje um condomínio de 500 reais por exemplo assessoria de uma engenharia de uma manutenção vai ser qualquer coisa de 10 reais ali perfeito muitos prédios e vai evitar que seja mil no futuro e aí que eu queria deschegar aí as pessoas não fazem essa antecipação guarda o dinheirinho ali né porque a hora que for fazer já tá então não tem aquela coisa é vida tranquila então morador ajude o síndico a aprovar as taxas de pintura de manutenção pra que quando chega na ocasião você já tenha o dinheiro e aí sim você não vai ter usar o 13º salário usar que você podia tá fazendo uma viagem pra onde você quiser e ainda tranquilo sabendo que o condomínio tava segurado ali tá tudo funcionando bem seguro valorizado perfeitinho eu vou falar uma coisa triste a gente viu não sei se vocês viram na mídia o ano passado ou retrasado é por falta de uma manutenção na fachada um pedaço do prédio no Rio de Janeiro caiu e levou o óbito de uma jovem na calçada né então assim isso já pra mim foi o fim eu fiquei uma semana triste chocado de saber que o síndico por falta de uma manutenção é certamente não tinha um engenheiro acompanhando ali certamente né ele não ia deixar acontecer no mínimo ele ia isolar aquele ambiente ninguém passa por aqui tá desplacando podia ter um engenheiro pra chamar que era dele tem um engenheiro condominalista pra chamar de ser e aí o que ele hoje esse coitado tendo né se ele tiver no mínimo um advogado pra chamar que é dele porque a questão é muito séria com certeza que a responsabilidade do síndico é civil criminal trabalhista tributária previdenciária ecológica né o Márcio outro dia tava fazendo uma palestra o Márcio Rachkorsky sócio aí do do Diego da turma toda ele é contou que uma senhorinha foi pregar uma uma árvore de Natal na árvore de frente do prédio aí colocou um preguinho pra colocar a luz e ficou lindo essa síndica foi é acionada judicialmente por um grupinho do contra do condomínio acho que nunca tem isso mas lá diz que tinha é difícil né é difícil e aí foi ela tá respondendo um processo de atentado ao indivíduo arbóreo porque colocou um preguinho na árvore é complicado é tem muita situação dentro do condomínio que isso eu nunca ia imaginar na minha cabeça que poderia acontecer algo do gênero cara eu nunca ia imaginar mas acontece e eu não lembro se ele falou se é fala é crime ambiental inafiançável ah deve ser deve ser uma historinha rápida uma vez eu trabalhando num condomínio tinha uma palmeira lá e as folhas de baixo estavam secas só que ela não caiu e o meu medo era é uma área de passagem eu preciso arrancar essa folha seca porque senão vai cair na cabeça de alguém então eu pedi pro manutencista colocar uma escada pra poder tirar as folhas na hora passou uma GCM e ele parou o carro e falou o seguinte eu só não vou te prender agora porque eu tô vendo que pode cair mas se você fizer isso outra vez eu volto aqui e te levar pra cadeia o cara ia me prender porque eu tava arrancando uma folha seca de uma palmeira que ia cair então eu acredito que seja inafiançável porque o cara foi extremamente duro comigo naquele momento porque eu tava arrancando uma folha de uma palmeira agora imagina acho que o prego deve ser tão bem prejudiciado sim com certeza bom vamos vamos de ping pong nossa conhece conhece os quadros então eu esqueci o que acontece o ping pong o ping pong são perguntas aqui olha que temos muitas perguntas não sei se ela tá fotografando tudo aí hoje eu trouxe a esposa aqui pra me acompanhar com certeza Marcelo fala pra gente uma coisa que você nunca fez mas tem vontade saltar de bang jump bang jump caraca o bicho é aventureiro hein meu coragem cara eu vi a Thaís Conceição fazendo no Instagram dela e o dela não é aquele que pula reto ela solta no meio da natureza assim é umas umas cachoeiras e ela despencou eu fui lá eu tive em Curitiba eu fui lá visitar o espiritual eu abri o vídeo e falei assim cara é você aqui mesmo fala a verdade era ela que animal tem que ter coragem eu quero ir nesse lugar ainda eu te conto o sonho específico nesse que ela foi não é qualquer lugar é nesse esse tem duas aqui vamos lá ai que medo gente é o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre essa foi fácil músico eu toco bateria tamo junto tamo na mesa cara e cara eu tive um sócio lá um parceiro que ele fala assim poxa mas você fica tocando aliás eu tive dois eu fui sócio de um português também que ele falava que quando eu postava nas minhas redes sociais eu tocando bateria eu estaria assim em contrário a minha atividade como empresário e que a minha reputação cara não sei sabe meu primo Roger é do Trajé Rigor a minha mãe estudou com o mestre Vila Lobo minha mãe era pianista sabe então assim ai vamos fazer assim o Ale da Cacau Show que toca nos bazinhos também o Roberto China é chique um dos caras mais de reputação elevada do país ele toca guitarra pra caramba presidente da editora a gente que é um dos maiores mais vendidos bestsellers o cara toca nos bazinhos a noite então assim se estivesse roubando matando tudo bem mas eu to não mas não tem nada a ver eu acho que agrega muito vou aproveitar aqui pra desabafar que eu nunca tinha falado isso no podcast também essa é inédita põe quando for falar põe aproveitando é importante é importante falar as pessoas gostam sempre de estar rotulando o importante é ser feliz fazer o que você gosta ser profissional e é isso isso não muda em nada no profissionalismo de forma alguma assistam viu pessoal quando souber eu vou começar com a minha agenda que eu vou estar tocando aliás eu participei num evento condominalista recente que tinha um músico tocando contratado e eu estava com o carro no carro porque o organizador falou leva seu carro que ele sabe que eu tenho e falou leva quando acabou gente quando acabou eu vi aquelas síndicas essas síndicas aí que fazem o maior sucesso na rede social dançando samba lá e eu tocando junto foi muito legal foi muito legal eu vi esse vídeo você também e o que mais te inspira na vida? é cara eu tenho eu tenho um ídolo assim que é tudo assim né o cara não é fraco não vocês devem conhecer já ouviram falar Jesus Cristo eu acho isso massa porque como a gente sabe que é é uma história com H né eu queria ter vivido sabe às vezes se eu pudesse entrar na máquina do tempo e ir pra algum lugar eu falo assim cara eu queria ver tem essa pergunta né cara aquele momento assim que você tá que porra aí eu sou fã de Maria né imagina a mãe ver teu filho vocês tem filhos eu nunca não tenho não ainda não você está atrasado hein a nova geração caramba não de vocês dois é a geração cada um tem vocês são casados é a geração Z a gente a geração o que geração ah milênio a gente é milênio é a gente é milênio a mãe vê tudo que o filho passou aqui é uma história é uma história e nunca a ciência conseguiu contrariar né então assim esse cara é muito muito foda que animal e a o Felipe vai tirar a última agora a última chegou uma boa vamos ver qual é a sua definição pessoal de sucesso cara ela já falou eu falei sucesso é ser feliz cara né melhor pergunta do mundo essa aí né eu gravei esses dias aconteceu um episódio chato lá com um negócio que eu tava desfazendo e tal e eu falei sobre o topo que todo mundo fala assim o sucesso é chegar no topo e cabe direitinho com o vídeo que eu gravei eu nem sou de gravar se eu descer no meu instagram eu não fico gravando esses vídeos assim deu vontade a Luciana tava no escritório gravei um ficou ruim gravei o segundo ficou ruim daí eu falei não era pra eu gravar daí eu pensei não vou gravar sim aí eu gravei o terceiro ficou legal eu coloquei e assim eu falo isso o sucesso todo mundo fala chegar no topo primeiro o seguinte quem garante que a gente vai chegar no topo a gente vai morrer pra morrer basta estar vivo então eu fico sonhando a vida inteira que eu vou ser feliz e vou ter sucesso a hora que eu chegar no topo e eu não aproveito a caminhada então o que eu quis dizer nesse vídeo essa semana é isso e sucesso não tem nada a ver com dinheiro também não assim nossa o cara tem muito dinheiro ele tem sucesso não tem muita gente tem muito dinheiro e não é feliz e não tem sucesso e sucesso não tem nada a ver aparecer na televisão fazer sucesso na rede social né sucesso é você ter um objetivo e conquistar seja ele qual for ah eu quero fazer uma viagem isso pra mim é um sucesso conquistou é eu fiz uma palestra uma vez e eu falei eu vou te mostrar vou mostrar aqui vamos falar de sucesso e eu vou mostrar uma imagem de uma pessoa de sucesso e eu coloquei uma imagem que eram dois velhinhos pobrezinhos assim e aí eu vou explicar essa questão da pobreza do lado de um de um fogão de lenha e e eu falei assim esse aqui é um casal de sucesso eles são caipiras né do do interior do interior tiveram cinco filhos e o sonho deles é que os cinco iam pra cidade iam se formar estudar e seguir a vida dele e eles conseguiram isso e eles continuaram lá uau então isso é uma forma de sucesso e e aí eu termino o vídeo dizendo assim né é que tinha eu conheci um cara que hoje todo mundo quer correr atrás do dinheiro gente como se ter dinheiro fosse ter sucesso né fosse a solução né é e aí eu falei assim eu conheci um cara esses dias que ele era tão pobre tão pobre mas tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro perfeito animal e aí Elaine e esse episódio Elaine Fantástico como sempre a gente já imaginava né mas sempre supera meu gratidão mais uma vez por te ter aqui Marcelo Duarte nós amamos condomínio essa é a verdade e não tem nada mais importante do que quando nós servimos as pessoas as coisas retornam eu concordo muito com essa o dinheiro é consequência você se agora você focar no dinheiro na espécie a maioria das pessoas corre, corre, corre atrás disso e vê que no final não tem felicidade e não aproveita o trajeto né então e não vai levar que é mais louco que isso aproveite o é um sucesso essa mesa aqui nós estamos aqui então compartilhando histórias conversando entre amigos isso é o sucesso né concordo cada momento vivido sabe o que é o legal o presente isso que vocês me deram o Felipe na hora que ele me convidou eu falei cara você tá me dando um presente e aí eu vim aqui e recebi o presente que é o presente precioso que é o presente é o agora a gente não sabe o que vai acontecer dali o que passou passou até eu vim eu vim no meu carro eu tô num carrinho que é pequenininho e bateu um vento o carro fez assim eu falei Lu a gente teve que convidar mais gente pra vir com a gente que esse carro é muito leve pra duas pessoas eu tava muito rápido e então a gente não sabe quando a gente vai morrer a gente só sabe que a gente vai morrer mas a gente não sabe quando então se a gente não viver bem o presente precioso né não aproveitar pega o teu presente precioso você que tá assistindo a gente aqui assistiu esse podcast gostou pode compartilhar viu pessoal se tiver pelo youtube aperta o sininho curte, comenta, compartilha já se inscreve manda esse viãozinho aí desse podcast com mais saudade pra todo mundo aí e aí gente aproveita a vida na íntegra na hora no momento em que ela te apresenta faça sonhos tenha plano sim a gente nasceu pra isso mas eu acho que assim a gente sonha mas Deus realiza porque se você teu plano aí não deu certo você tá frustrado tá triste porque não tá conseguindo realizar duas coisas porque ainda não chegou a hora e vai acontecer ou porque Deus se você acreditar nisso ou alguma coisa do universo que você acreditar não era pra acontecer na sua vida porque não era pra ser o bem então se alegra dos dois momentos se deu certo ou se não deu ainda é porque não era pra ser Marcelo de coração cara muito obrigado mesmo muito obrigado mesmo Mano TenCista espero que você tenha gostado saindo desse podcast inspirado entendido mais sobre a administração eu amo condomínio cara eu amo condomínio obrigado mais uma vez se você tá ouvindo no Spotify depois vai lá youtube.com barra manutenção pra já não poder ver o bate-papo ver o Marcelo Duarte e o contrário também se você tá no YouTube depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas que a gente tá muito mais forte no Spotify mais uma vez espero que você tenha gostado um forte abraço até a próxima e fui Tchau